As propagandas estão ali. Obra em parceria dos governos federal e estadual. Valor, mais de um milhão de reais. Lançamento foi em junho de 2017. Início dos trabalhos, em julho. Quando o maquinário e trabalhadores chegaram, foi uma festa só, nesta parte do aerorancho. Contente de saber que vai sair o asfalto, né? Então a gente, os vizinhos, ficou tudo alegre. Mas o que ficou mesmo, pelo menos por enquanto, foi um baita de um poeirão. O que só prejudica a saúde da dona Eva e do esposo, acamado há oito anos após o AVC. E de muitos também. O povo também está tudo morrendo, só focado com a poeira. Há uns 20 dias, ninguém sabe por que a obra parou. E a indignação é grande entre os moradores e comerciantes. Dona Lúcia vende lanches, espetos e açaí. Tem enormes prejuízos com essa situação. Torcia muito para sair o asfalto aqui, mas começou, não terminou. Só fez buraco no chão. Então, aí, está difícil. O projeto prevê a pavimentação asfáltica de quatro ruas, como esta, a Taumaturgo. Entre as outras, a Universal e a Camutana. Mas apenas a drenagem nessas vias foi feita. Asfalto novo que é bom? Nada. Foi feito esse projeto aí, né? Da Itapai G, continuação. Vieram aqui, fizeram a drenagem todinha das ruas, das quatro ruas que foram contempladas, fizeram a drenagem e pararam por aí. Colocaram as manilhas aí, fizeram e abandonaram a obra. Mesmo sem chover há vários dias, veja a quantidade de lama. Ônibus já estão desviando da Taumaturgo. Até caminhões já atolou nesta região. Quando a chuva cai com força, então, fica bem pior o cenário. Moradores e comerciantes aguardam o asfalto, ou pelo menos, expostas. Nós queremos saber da resposta do nosso governador, queremos saber a resposta do nosso prefeito de Campo Grande, por que a obra do Jardinheiro Rancho foi abandonada. Por que mais uma vez o Jardinheiro Rancho vai ficar padecendo, o Jardinheiro Rancho vai ficar no esquecimento.